eu vou dar o play aqui que o nosso bonequinho já tá ganhando dinheiro é só isso que você tem que fazer eu acabei de encontrar um novo aplicativo para você ganhar dinheiro no pics no piloto automático exatamente isso só vai apertar um botão e vai deixar o aplicativo funcionando não vai precisar fazer mais nada você tá duvidando eu sei que você tá duvidando então fica comigo até o final para você entender como é que funciona esse novo aplicativo dessa forma você vai conseguir ganhar dinheiro com ele todos os dias sem precisar fazer nada é só apertar um botãozinho tá se você gosta de aplicativo para ganhar dinheiro no piloto automático já sabe né deixa o like só nesse vídeo para poder fortalecer o canal aqui se você não ou se você nova sejam muito bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil já se inscreve é só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo mas antes galera de mostrar esse aplicativo para vocês eu tô trazendo um aplicativo bônus que já está pagando exatamente isso você vai conseguir ganhar dinheiro com esse outro aplicativo também então bora lá para o vídeo de hoje Fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves primeiro aplicativo é esse daqui lembrando que para você poder fazer o download assim que o vídeo terminar você vai estar acessando os comentários aqui do vídeo tá é só clicar aqui na aba de comentários vai ter um comentário fixado por Diego Alves nesse comentário tem o link do meu Instagram oficial galera pelo amor de Deus eu só tenho um único Instagram onde eu apareço nos Stories todos os dias eu com essa cara com espinha apareço todo dia lá para vocês tá então se você tiver acesso a qualquer outro Instagram que esteja utilizando a minha imagem é fake não acredita nessa pessoa tá eu só tenho um Instagram que tá aqui no comentário fixado inclusive me segue lá e dá uma olhada nos Stories no conteúdo que eu já preparei para você beleza então para baixar os aplicativos tá especial baixa o pp1 e baixa o pp2 é só você clicar no link azul e fazer o seu download tá então vamos cadastrar aqui nesse aplicativo para poder se cadastrar você vai clicar aqui em create account vai colocar o seu nome seu e-mail o seu telefone e uma senha e depois vai clicar em create account nesse botão azul pronto pessoal já estamos aqui dentro do aplicativo tá você vai selecionar a linguagem vai colocar aqui você pode por espanhol ou inglês eu vou colocar em inglês porque os espanhol de hoje em dia tá bem esquisito mas vamos lá galera esse aplicativo aqui é bem parecido com o que eu já trouxe no canal que também está pagando tá se eu conseguir achar o vídeo desse aplicativo vou deixar para vocês aqui na descrição Beleza então vamos lá como é que vai funcionar esse aqui primeira coisa que você vai fazer é o check-in diário Beleza então tem aqui o dele check-in vocês podem ver que minha pontuação tá zerada ele tá mostrando o anúncio para a gente aqui de 15 segundos apenas e olha só ganhamos aqui cinco pontos beleza aqui em cima galera ele falou New Brazilian reais daqui a pouco a gente vê do lado a gente tem um match quiz né o que é um quiz de matemática você vai estar respondendo esse coisa aqui todos os dias então você tem 30 perguntas de matemática por dia você vai responder e vai ganhar ponto vamos fazer uma continha aqui dezoito mais dezessete oito oito dá dezesseis oito com sete estão da quinze vai um 35 eu acho né ó 35 não dá um submit e aqui ó acertei ganhei um ponto parece né vamos voltar aqui exatamente isso um pontinho pela pergunta certa logo abaixo a gente tem o que o red article que você vai estar acessando esse site aqui vai estar vendo essas pontuações tá galera essas tarefas aqui elas atualizam todos os dias beleza então vamos fazer essa aqui de quatro pontos vamos clicar aqui em cima tem que que vai pedir para a gente fazer e aqui ó a gente vai ter que ficar 120 segundos nesse site tá eu só não vou ficar porque senão o vídeo vai ficar demorado demais mas você já viram né ficou 120 segundos aqui ganha os quatro pontos voltar aqui para a tela inicial e aqui embaixo galera a gente tem também o espinho em se você quiser avaliar o aplicativo aí você consegue também então vamos clicar aqui na roleta essa roletinha aqui pessoal a gente tem 20 giros por dia tá pontuação mínima de um e pontuação máxima de seis então vamos dar um play aqui podia cair no seis né vamos lá vamos lá gira 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 vocês gostam desse tipo de aplicativo gente ó caiu no seis hein comenta aqui para eu saber eu gosto desse tipo de aplicativo eu não gosto deixa o seu feedback aqui porque aí dessa forma eu sei se vocês gostam não e eu continuo trazendo ou não esse estilo de aplicativo aqui tá bom e aí maravilha contabilizou seis pontos para gente podemos voltar aqui para a tela inicial temos também a parte do vídeo Zone galera aqui a gente vai estar assistindo esses vídeos e a gente vai ver essas pontuações aqui beleza deixa eu ver de um até dois pontos no máximo né vamos ver um aqui como é que funciona vou clicar aqui em cima vamos ver se tem que ficar 60 segundos ou 120 olha o próprio vídeo do YouTube beleza a gente tem que ficar só 60 segundos aqui para poder ganhar a pontuação assistir no vídeo do YouTube tá vamos voltar aqui para a tela inicial que aqui a gente já tem a parte do do site mas antes eu quero mostrar para vocês aqui o invite você pode estar indicando seus amigos para o aplicativo tá tem que clicar aqui nesse botão Klein ou é o bônus tem que verificar aqui o seu e-mail e aí se você consegue colocar o código de indicação aqui e provavelmente você vai ganhar alguma pontuação se você quiser comentar o seu código de indicação aqui nesse vídeo pode comentar também beleza tá liberado para vocês aí aqui em cima galera a gente tem um playzone também onde você pode estar ganhando ponto apenas jogando tá normalmente esses joguinhos aqui você vai jogar aí um minuto e vai ganhar uma pontuação ou você vai jogar por cinco minutos e vai ganhar uma pontuação Qual o meu conselho não fica jogando o dia inteiro apenas um joguinho tá joga aí no máximo cinco minutos e troca o jogo sempre beleza aquele tem um presente um pulando vamos ver que entrega esse presente para gente a ele manda aqui para poder verificar a conta porque provavelmente ele vai entregar alguma coisa para gente tá para sacar é só você vir aqui na parte de baixo clicar em Rewards Beleza vamos ver aqui os valores de saque desse aplicativo ó tem pagamento na peitinho o pi diamante para o Free Fire e aqui embaixo Paypal tá galera saque mínimo do Paypal apenas um dólar com 7 mil pontos eu acredito que não é tão difícil chegar nessa pontuação tá porém na minha opinião você não vai conseguir sacar no mesmo dia beleza tem também aqui dois dólares no Paypal com 16 mil pontos aí essa é a novidade Olha que legal agora dá para sacar no pics pelo que parece né ó tem a bandeira do Brasil aqui três mil pontos dois reais sete mil e quinhentos pontos cinco reais e quinze mil pontos dez reais tá eu acho que eles vão pagar no pics agora beleza ó fio detalhes mas gente sendo bem sério para vocês vai de Paypal que é muito mais seguro Beleza eu não sei como é que tá funcionando isso aqui ó ele não fala de chave pics nem nada coloca o seu e-mail do Paypal aqui bonitinho agora vamos lá gente para aplicativo que eu tô doido para mostrar para vocês onde você vai ganhar dinheiro no piloto automático é só baixar apertar o botão e pronto você já vai tá ganhando dinheiro com ele bora lá então pessoal aplicativo é esse daqui quando você fizer o download essa vai ser a tela inicial ele demora um pouquinho abrir tá então aguenta a mão aí você pode se cadastrar com o Facebook ou com o Gmail eu claramente vou cadastrar com o Gmail que é muito mais seguro então clica aqui no botãozinho do Google e cria sua conta depois de você colocar o seu e-mail você vai selecionar aqui a sua linguagem tal preferência de idioma brasileiro Indonésia ou inglês Nossa aqui é Brasil então vamos clicar aqui no próximo pronto dicas a moeda de saque de sua conta não pode ser alterada depois de escolhida selecione com cuidado então vamos confirmar aqui tá E aqui você vai escolher se você é homem ou mulher Beleza que o bonequinho vai ficar minerando aqui para você aqui o seu nome de usuário então vamos trocar aqui ó ele dá um apelido aleatório mas eu quero Diego Alves vamos lá Diego Alves confirmar tomara que não não tem ninguém usando ainda né show cadastrando galera olha gente eu não tô aqui dizendo que esse aplicativo existe não tô falando sério para vocês olha só ele vai te dar um tutorial aqui ó toque para começar a sua mineração diária de gold clique no botão para minerar mais pronto clicou aqui no botão o bonequinho já vai começar a trabalhar sozinho tá e aquele falou suas gold minerados estão aqui então vamos dar um próximo aqui convide ou peça airdrops para ganhar mais gold já vou mostrar para você essa essa função e aqui a opção de saque que eu já vou te mostrar também então vamos lá vamos começar eu vou dar o play aqui que o nosso por aqui já tá ganhando dinheiro é só isso que você tem que fazer a Diego tem mais função tem mas aqui ó outra coisa você quiser acelerar o processo né por exemplo deu play aqui no negócio deixa o celular vai dormir vai tomar banho vai almoçar sei lá vai passear vai tomar um sorvete Beleza ou você pode ficar clicando aqui ó vou até mostrar para vocês ó vai clicando aqui no botãozinho aqui ó e ele vai batendo ali mais rápido ele vai mineirando tá aonde que contabiliza para você o dinheiro lá em cima no canto superior direito para vocês aí tá bem pequenininho vou pedir para o editor dar um zoom aí lá na parte do saque para vocês poderem ver direitinho tá mas é aqui em cima ó bem aqui tá vendo ó show e o boneco tá trabalhando aqui beleza além dessa forma você pode ganhar de outras maneiras também primeiro aqui do lado direito do botão em ferramentas tá você clicando aqui você pode trocar a sua ferramenta para você conseguir minerar muito mais rápido tá então você tem que ter Gold para poder comprar isso daqui ó você pode comprar a um a dois a três e essa daqui ó se eu clicar aqui em minerar ele fala que o meu saldo tá insuficiente Beleza do lado aqui a gente pode comprar também um carrinho né para você colocar mais moedinhas quanto maior o carrinho maior a capacidade mais grana você ganha tá então você pode comprar um aqui é só clicar ali mas tá insuficiente por enquanto você também pode convidar os seus amigos para o aplicativo caso você queira Beleza clica ali em convidar e aqui ó você vai compartilhar o seu link com a galera tal cinco mil só recompensa chegou convite para sacar Beleza vou clicar aqui em convite para sacar e aquele falou baixo e ganhei 10 na hora eu acabei de fazer meu saque vem se juntar isso aqui já sabe nem preciso nem falar o que que é tá bom aqui galera é o seguinte ó convite parceiro não convide ninguém mas beleza aqui você pode estar convidando seus amigos você vai tá ganhando aqui cinco mil pontos para cada convite tal mais cinco por cento aqui de comissão Beleza se você clicar aqui ó nas informações ele fala tudo bonitinho para gente tal você pode convidar pelo link por aí vai tá então leio com calma aqui depois você pode compartilhar o link também aqui embaixo no WhatsApp Facebook copiar ou compartilhar através de uma publicação tá vamos voltar aqui que tem outra parte também que aqui ó a drop entre no quiz aqui você vai participar de um quiz né é um um quiz bem legal bem legalzinho mesmo vou clicar aqui que ele falou cerca de 20% de toda a água doce do planeta localiza-se na região da Bacia Amazônica essa afirmação é verdadeira ou falsa gente não sei você tem 60 segundos para responder vou botar a verdade como enviar lá que eu acertei acertei show de bola ganhei aqui vamos lá o próximo tem que aguardar o tempo tal e ali ó parece que você tem que responder 10 perguntas corretas para poder abrir um baú né e com certeza esse baúzinho aqui ele vai ter dinheiro para a gente né moedinha quem for o primeiro português a chegar no Brasil minha Nossa Senhora Duarte Pacheco pedoado gente aqui eu tô indo no chutômetro tá porque pode ser uma pegadinha eu vou nesse Duarte Pacheco eu não faço a minha ideia de quem é Pedro Alves Cabral todo mundo conhece né vamos ver aí ó não só pegadinha acertei então é isso tá você vai respondendo aqui as perguntinhas chegou no final lá coletou os 10 vai abrir e vai ganhar alguma coisa tá voltando aqui galera não tem muita coisa não vou sair aqui eu saí show voltando aqui ó ele mostrou outro negocinho tem um campo de treinamento Premier Drop você pode convidar galerinha aqui ó tem outras formas também de ganho tá legal voltar voltou então o boneco tá fazendo a grana aqui ó vai clicando aqui Será que dá para acelerar 2x não não dá mas aí ó se você for clicando você acelera como eu já falei você pode deixar o bonequinho fazendo sozinho tô fazendo nada só lá na mão parado e o boneco tá fazendo a grana é só isso tem que fazer agora quando a gente vai ganhar com isso vamos clicar aqui na carteirinha lá no canto superior direito Beleza eu tô com zero de saldo por enquanto porque ele dando mineiro nada mas aí ó aquele falou pá de mineração carrinho ele mostra nossas ferramentas aqui né total de rendimento em steak e o nosso saldo você vai clicar aqui ó em saque beleza e aqui olha só o saque mínimo gente um real no pics exatamente isso um real no pics e aqui ó você vai trocar pelo que parece né suas moedas e aqui galera parece que a gente vai comprar isso daqui mas eu não aconselho não sei para que que serve né mas aqui ó você vai colocar sua chave pics né o seu e-mail aqui CPF telefone ou chave aleatória e vai sacar tá a taxa de transação estimada de saque é 257 centavos você pode acumular um valor maior para sacar então saca um pouquinho mais aí tá aqui olha como sacar vamos ver se ele dá um tutorial para gente ele explica aqui ó então lê isso aqui com calma vou ficar lendo não vou fazer um resumo beleza ó usuário pode obter prêmio Gold completando as tarefas no aplicativo como convidar a participar de questionário etc tá obter um cartão de dinheiro um usuário para obter os prêmios de cartão concluindo as tarefas no aplicativo como convidar e e etc regra de saque mínimo 29 mil Gold é igual a um real atualmente existem dois metros de retirada prêmio para Gold método um usuário pode sacar Gold a um valor fixo atualmente a quatro valores fixos 10 reais 250 500 e 2.500 que parece que são aquelas cartinhas que eu falei para vocês que tinha que comprar mas não é um saco tá método dois se o usuário não quiser ser limitado pelos valores fixos na retirada de Gold ele pode retirar o Gold através de um cartão de dinheiro dentro do limite de cartão o usuário pode trocar Gold por dinheiro de relação de troca tá aqui ó o tempo de pagamento galera não tem como eu dar zoom mas aquele fala chave pics e CPF de hoje distos após a retirada dentro de um a três dias úteis tá e aquele falou taxa de manuseio se for retirado 26 reais e 32 centavos será cobrado manuseio 53 centavos se o saco for eu não entendi vai cobrar dois por cento e é isso tá Diego o aplicativo aplicativo paga galera sendo bem sincero com vocês não sei eu conheci esse aplicativo agora trouxe no canal para vocês porque você tem que fazer nada você vai baixar vai clicar no botão o boneco vai fazer dinheiro aqui no automático aí se ele pagar ótimo maravilha ele não exibe anúncio não exibe anúncio então não sei falar para vocês como é que o dono do aplicativo ganha dinheiro tá então vamos lá testar para ver se realmente paga ou não o saque aqui do indique ganha galera é separado desse saque aqui da mineração então se eu conseguir indicações aqui suficiente para poder sacar eu volto aqui no canal faço saque ao vivo junto com vocês e se ele pagar eu mostro vocês lá no meus Stories do Instagram e também no vídeo do Rio está então me acompanha lá também e depois que eu mostrar para o pagamento lá eu trago o vídeo para vocês aqui no canal mas né como eu falei não sei se paga é o aplicativo para você testar se você quiser testar fica à vontade você não quiser testar não precisa mas também acho que não custa nada né você vai baixar apertar um botão que mais de difícil que tem nisso então quem gostou de todos os aplicativos de hoje faça um download os links estão aí no comentário fixado Lembrando que o primeiro aplicativo já está pagando então usa ele também Beleza para você conseguir ganhar dinheiro se você não gostou não precisa baixar porque você não é obrigado agora tá aparecendo o salvo da galera que chega cedo no canal quem quiser ganhar o salvo tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar belezinha quem ficou comigo até o final do vídeo comenta aqui é só eu assistir até o final e vou ganhar dinheiro no pics só para saber que você ficou comigo até o próximo segundo e agora vou ficando por aqui três beijos de abraço e eu te vejo no próximo vídeo esse canal lindo e maravilhoso fui